Música É agora, olha o gol! Pega o goleiro no mergulho! Pega o goleiro no mergulho! Ele mete o pênalti no gol! Tá em posição pra cruzar! Olha só, pra fazer! Olha só o gol! Gol! Adivinha! Atenção, olha o gol! Gol! Pra meter fogo no jogo! Olha só, pra fazer! Escanteio confirmado pelo árbitro! Defendeu o goleiro a queima-roupa, o que é isso? A finalização foi de... Bloqueia a bola! Colbrou na área! Ela sai sem muito perigo! Ela sai sem muito perigo, teremos só tiro de meta! Escalante! Escalante! Dá pra bater! Gol! 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 !